Eita que bagunça é, você tá arrumando a casa agora? Não tinha nem água, agora chegou a água. Misericórdia. Agora eu vou limpar a casa. Jesus Cristo, gente. Minha sogra já tá arrumando a casa. Cadê as comidas? Cadê aqui? Cadê? Olha, meu Deus do céu. Tá vendo, gente? Por que eu não gosto de comer o bolo da minha sala? Olha aí, ó. Olha o tanto de bolo que ela faz. Jesus Cristo, gente. E o tanto de salgada... De comer de doce. Meu Deus do céu. Olha aí, já. Isso falta as comidas, né? Que ela ainda vai fazer ainda. Fazer o peru ainda, dona Sônia? É. Fazer o peru, as coisas ainda. Ela tá ajeitando a casa dela. Oi, dona Sônia. Oi. Ajeitando a casa dela aqui. Já tá preparada a mesa. Olha a mesa como tá linda, né? A mesa dela sempre é linda, né? Que ela gosta de mesa grande. Olha como é que tá aqui. Todo arrumado já. Toda prontona. Olha que linda, gente. Né? A morte dos brinquedos aí. Olha o tanto de presente ali. Isso tudo é dos meninos, né, gente? Nada pra gente. Nem pra mim, nem pra ela e nem pro esse. Nem pro Bruno. É só por pras crianças. Olha ali, ó. É só pro Bruno Enzo e pra Bruna Ives presente. A ave de... Cadê o pisca-pisca? Que não tá ligado? Hã? Pisca-pisca. Não tá prestando, não? Tá. Por que tu não ligou ali? Não pisca-pisca. A ave de Natal com pisca-pisca e pisca-pisca não tem condição, né? Gente, olha que lindo, né? Feliz Natal pra todo mundo. Que Deus abençoe todos vocês, né? Ela tá tudo organizadinho, ela tá tudo preparadinho aqui. Ela tá fazendo a ceia. Hoje eu vou abrir minha janela alimentar, graças a Deus, né? E a senhora vai fazer o quê? O chester ou o peru, Ana Sônia? É o chester e o pernil. Ah, o chester e o pernil, né? Aí, olha, tá tudo lindinho, tudo arrumadinho. Olha a mesa, que linda, né? Fruta, né, gente? Olha, bastante fruta, ó. Olha que linda, né? Uva, tudo. Muito bom. Ainda tem o bolo de chocolate aqui, gigante, que eu não tinha nem visto daqui. Olha aqui. Bolo de chocolate, que ela ainda vai coisar, né, dona Sônia? Isso aqui é salgado, é? Gente, muita coisa, ela faz muita coisa. Quando tiver tudo pronto, eu vou mostrar pra vocês. Isso aqui é bolo, vai cortar? É. Depois, quando tiver tudo pronto, aí eu venho mostrar pra vocês aqui, tudo direitinho. Porque ela adora fazer essas coisas, né, gente? E ela já começa do outro títico, desde ontem. Foi, dona Sônia, que já começou? Desde ontem. Nossa, mas ficou lindo aqui, esse negócio aqui. Olha que lindo, né? Ficou bem na minha mão. Diferente, né? Muito bonito, tá muito bonito. Muito lindo mesmo. Tá tudo lindo, né, Sônia? Né, gente? Tá tudo lindo, tudo lindo. Ela organiza tudo. Tá lá. Eu tava fazendo vídeo com ela. E vesti uma roupinha vermelha dela. Eu tava fazendo vídeo com ela lá, mas a bicha tá... Olha, panetonezão. Mas a bicha não deixa ninguém fazer, não. Amarrar aquele cabelo dela, não, olha. Deu e amarrar o cabelo dela, não deixou. Mas tem que tirar do olho dela. É, que o cabelo dela tá muito grande, tá bem na cintura. Pois é, meninas. Quando tiver tudo pronto, eu vou mostrar pra vocês, tá? Tá?